Galera, lembrando que tá rolando esse domingão aí totalmente improvisado Não dava nos meus planos rolar isso, mano Mas aí os caras inquiatou de eu tomar uma dose, não sei o que Aí eu falei, pô galera, se eu for tomar dose Eu não vou conseguir ficar jogando solo aqui, ô bêbado Aí, pô, nós tá fazendo essa interação com vocês, mano Botando os seis pra jogar aqui a partida ranqueada Nós conseguimos arrumar 500 reais de premiação, mano 250 mil, 150 do tampinha 100 reais do guerreiro que eu esqueci o nome Mas eu vou olhar aqui, ó, do Dan Victor E é isso, e a parada tá acontecendo Obrigado por esse momento, beleza? Começou a partida, vamos nessa Vai deixar o quê? Câmera dirigida? Não, eu vou guiando, mas olha a movimentação dos caras nível 1 Só o pai que saiu da base, que porra é essa? Beleza, ó, o outro time já tá bem mais unido, mano O Chaco botou box para proteger a jungle Ó, o time viram nas entradas, bonitinho Guardou avançado MTR, tô achando que é Smurf, hein, pô, não Olha a ward do cara, que porra é essa? Também achei estranha essa ward aqui, né? O cara é brabo, o cara é bom Lembrando que... Pô, o matador de noob é main, mano Porque ele fez o lixo loucão e já tá indo gankar, mano É o típico nome de monochaco, né, velho? E ele vai matar o primeiro noob, olha a movimentação dele Olha o Qzinho A SIDA tá beitando Igniteou Forçou a barba Não é Smurf não, Marquinha, ele parando pra pausar Não é Smurf, já confirmamos, galera Na primeira play, não é Smurf Ô, louco Vai, vai Olha o T-Strom, mano Deixa eu voltar a arrumar as linhas aqui que eu não tinha arrumado Solado, mano A pancadaria no bot A pancadaria rolando no bot e solta Ignite do Pyke, beleza É aquilo ali mesmo pra Sindre? O cara mandou uma corrupta Ah, acho que funciona, mano E aí, galera, pô, só a corrupta pra Sindre? Não, funciona, pô Ele quer pote Dá pra Dahlia, dá pra Dahlia É suave Vocês querem câmera dirigida, galera? Vou botar dirigida Pra cima o Pyke na contenção É melhor, é melhor Tá, tá Olha o Flash da Keitlin Flash zoom pro Prime Achef Ficou parado, tá batendo Errou quezinho Kill na mão da Keitlin Pyke grabou Exaustou É Smurf Ô, vocês viram que Aqui entra o Smurf E o Delta tá aqui no mínimo pra pegar nível Pra upar Ai, mano Ô, pera aí, galera Não, calma aí Não, se liga O Chaco, mano Que é o Matador de Noob Menchaco O cara não ganka não, mano? O cara é Matador de Noob E tá fazendo Power Farming, mano? É Power Farming É Power Farming Que porra é essa, mano? O Matador de Noob que não mata Noob? Pô, é full gank, mano É já no mid Top bot, mano Que chaco é esse, mano? Você tá zoando o cara Ele vai meter aquele barão do Pimp E vocês vão ficar quietos, mano É, pode rolar o barão do Pimp O cara sabe o que ele tá fazendo Mas eu tô achando comportado Esbronso, viu? Tá comportado mesmo, mano Tá comportado demais Mas sabe por que eu acho Que eles estão comportados, mano? Porque eu fiz questão De ir na sala de cada um E falando que tinha premiação De 100 reais pra cada, mano É, também Então acho que eles estão Levando a sério Olha o Matador de Noob Foi só falar dele Matou no Ignite, velho Mano, essa review Vai tomar dive, não vai não? Divezão no top Olha no... Que? Ô, bronze dive, galera O flat dele foi muito bom, velho Ô, bronze dive Que isso aí, galera Eu queria os bronze desses Eu queria os bronze desses Doze anos Doze anos Doze anos, Otavinho Ô, doze anos Caralho, mano Olha o futuro do cenário, família Olha o futuro do cenário vindo, mano Às vezes o Otavio Não, ó Porque é novo Olha a bot lane THF Grabou Vai apertar R Foi eliminado Esse pack é muito bom, pô Ah, e o flash dele por prime Aí dá uma pegada Tão aprontando pro meu mano Charope, velho Que que é isso? Eu tô vendo aí Que o Xin Zhao Ele tá usando a matchup do top ali Pra pegar vantagem na topside, Marquinhos Tá certo E já pegou o Aralto Ele já tacou no top, né Ô, tô doido Sem seguidores, mano Bateu um K Vai testando isso pra galera Ai, olha o Pyke jogando Eu de Pyke Que porra é essa, rapaziada? Pelo amor de Deus Essa Ashe também morre Mas teve TP do Renekton A Ashe jogou muito Que que é isso? Ô, essa Ashe aí, galera Não escuta, não escuta Que que é isso? O X do cara pro outro lado, mano Ó, o dragãozinho Ó, os caras fazendo drag Vai ter contestação Matador de noob Foi pra cima do Pyke Mas o dragão vai ser garantido Pelo Xin Zhao Olha a trocação franca O Xin Zhao tem flash Flashou pra sair viva Olha o Pyke que rebiu nada Saiu Ficou por isso Dragão pra equipe azul Lembrando que é o segundo dragão E a alma é boa, hein, galera Vai ser a alma da montanha Chama Salve, Rogi Obrigadão pelos dois meses, meu nido Vou tomar a dozinha, galera Vambora Olha no bot O matador de noob Como vê O te dá quente Acertou o QZ pela parede Foi pra cima Vai tacar o exil Eliminado Vai pro cá pra cima No Pyke Apertou E o Pyke se matou Tentou fazer a play Mas não Foi com êxito, galera Olha no bot O Pyke indo pra cima Ligou a visibilidade Tacou o grab no mínimo Mas o R acertou Kill garantida com gold Vai ser cobrado Vai ser cobrado O matador de noob Juntamente com o Brau Trocou a passiva O Pyke foi pra base Vai estar com a passiva Do stunzinho na Ashe Vai pra base também Não tem como fugir, Gruntar O Brau é muito bom Deixou aqui Puxado Oh, matador de noob Tá voltando Vão tirar o terceiro dragão Da equipe azul Temos um jogo, galera Temos um jogo, mano Eu não ia falar nada, não Mas eu entrei aqui rapidão No TS do time azul E eu ouvi o Shinzau Fazer um Tiltou Olha o Shinzau Pode tentar roubar o dragão Foi roubado o dragão Olha o Soares, galera Mas o Chaco tava sem smite Ou ele smite Ou o Shinzau Meu Deus do céu Que cara bom, galera Pelo amor de Deus Rapaziada Eu abri a stream Pra jogar solo kill Aí o Kunok começou A fazer uns donate Pra eu começar a tomar a dose Eu falei, galera 50 conto eu tomo uma dose Aí os caras donatou Várias doses Eu já tomei umas 3, 4 doses Aqui e já tô ficando bêbado Eu falei, galera Se eu ficar bêbado Não dá pra jogar solo kill não, mano Eu vou trollar Os caras vão achar Que eu tô trollando de propósito Aí eu falei Vou fazer uma personalizada da galera Aí tá rolando essa personalizada Só de bronze e ferro aqui Tá rolando a premiação Olha a trocação franca No top Pelo TP Da Ubi na torre Que caiu Mas já eliminaram o René Clashzinha ficou pra trás também Foi eliminada O time azul surtou Meu Deus Pra gente ver, né Pra gente ver nessa fight A Riven não tinha flash Mas tinha o TP Então ela usou o TP Como flash ali Vai chegar mais rápido Vai chegar mais rápido E chegou aí E deu bom, mano E foi Deu bom Olha aqui A Rivenzinha tá saindo Ô, José A DC não precisa comprar pique também, né Não Olha o Rivenzinha Entrando na ulti da Ashe O René que foi pra cima Vai querer entrar pra base Suado Esflachou pra dentro da partida René que foi junto pra cima Também da Saida Da Invisio Pra cima da Saida A equipe azul Quer fechar o jogo agora Minha família O que você quer dizer, Gluntar? Muitos de torcida No estádio estão ensurdecedores Eles gritam Eles clamam pela vitória Depois de um split inteiro perdendo Eles chegam agora nessa final incrível Depois de um comeback impressionante nesse campeonato Olha o Matador Ginubi O único sobrevivente Tacou a faquinha Tomou, desviou Do quezinho do xerife Tá curando a vida Vai tentar defender Vai tentar defender Mas não consegue a defesa, José É GG Como é que é? É GG GG Vitória da equipe azul Caramba, galera Olha o dano da partida, mano Olha o dano da Riven Ah, o Riven deu mais dano que o Brawl, galera Bota aí, rapaziada Que que é isso? Que 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 isso? Que 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 isso? Tchau, tchau.